Olá pessoal, tirei o dia de hoje para mais uma vez renovar as nossas fotos aqui com o Frederico dos Augustos, o melhor fotógrafo de contagem, eu indico, é Banco Civis. Obrigado Fred, mais uma vez, por essa força toda aí. Muito obrigado, Carlos, um prazer todo meu em fazer mais uma vez as suas fotos, tá? E venha sempre aqui, estamos juntos. É isso aí!